O Sidney foi um profissional, um dos profissionais mais exemplares que eu conheci. Ele era uma pessoa de uma energia contagiante, um furacão quando entra na sala que acaba te levando junto daquela energia. E o dono de uma gargalhada assim, que pegava todo mundo de surpresa, quando ele estava em sala de aula ou quando ele estava em cena, ele encorajava, encantava, ele mostrava a paixão que ele tinha pelo teatro, pelo trabalho que ele fazia. Isso pegava tanto dos alunos, tanto das pessoas que assistiam a aula e até as pessoas que estavam fora da sala de aula. Hoje a gente trabalhou profissionalmente aqui no Porto Irassema, mas eu conheço o Sidney já tem muito tempo. Apesar dele nunca ter sido meu professor, eu sempre considerava ele um mestre, um amigo, porque ele é um artista extremamente generoso, ele sabia dividir a cena com outro parceiro. O projeto da Escola Porto Irassema, do percurso de interpretação, até mesmo da atuação para cinema, contou com grandes ideias que o Sidney trouxe e as contribuições mesmo que ele fazia junto com os alunos e junto com a coordenação. Ele já está nessa luta, nessa relação com o Dragão do Mar desde a época do colégio de geração teatral, na época do Instituto Dragão do Mar. A falta dele, essa notícia, vai deixar o Dragão e a Escola em luto. Acho que esse é um dos maiores legados que ele deixou para a formação do Teatro Cearense, um dos maiores legados que ele deixou para mim. Essa generosidade de enfrentar os desafios com um sorriso no rosto. Essa força que eu não sei de onde ele tirava, mas que ele tinha.